Salve rapaziada, você está em Futebol Freestyle TV e aqui quem vos fala é o Alas Oliveira e mano, hoje eu venho com o tutorial de Freestyle. Muita gente chega pedindo aí, eu estou focando mais nos dribles, mas mano, vamos focar no Freestyle hoje também, porque Freestyle também faz parte do futebol e também é uma variação bem legal de se aprender. Hoje a gente vai aprender, mano, se liga só no drible. Dribble não, não tricke, né? Dragostom. Muita gente pediu aí nos comentários só um domínio da bola com a sola do pé só que você interna, mano. Não é muito difícil de aprender, mas é um pouquinho chato, porque tudo que é questão de equilíbrio, de estou, que a gente chama no Freestyle, estou significa equilíbrio. Tudo que a gente aprende de equilíbrio, tudo que a gente faz de equilíbrio só vem com o tempo, mano. Então você tem que tentar. Então é isso, galera. Bom, vamos deixar o like aqui, ó, neta de 1.800 likes para esse vídeo aqui. Tenta compartilhar, porque não é fácil, mano, a vida no YouTube está complicando bastante. Mas eu confio em vocês que vai bater essa meta aí e vamos compartilhar para a gente manter os tutores, tanto de drible, tanto de Freestyle. Também, ó, se liga aí o sininho aí do canal, tá? Ativo, mano. Porque muita gente é inscrito aqui, só que o sininho não está ativo, então não chegam as notificações. Estão indo 4 vídeos por semana aí no canal, então não percam nenhum. Vamos lá? Então, galera, a primeira coisa que vocês têm que aprender é a posição do corpo, tá? Reparem só. Minha perna de apoio, eu sempre faço esse domínio com a esquerda. Então, um primeiro erro, e a primeira dica que vocês têm que aprender é que você tem que flexionar o joelho. Flexionar o joelho do pé de apoio aqui. E se você deixar reto, você não tem tanta flexibilidade para ficar e também dói um pouco o posterior da coxa. Então, ó, flexionando o joelho, deixei bem firme. A segunda dica que eu posso dar para vocês, sabe esse alongamento aqui, ó? Só que aqui a gente geralmente faz assim, né? Então vocês puxam por aqui, ó. A mesma coisa. Puxou, flexionei o joelho e tentei manter firme o pé. Porque essa estabilidade do corpo vai te ajudar bastante, tá? Então a primeira dica que eu já dei. Joelho flexionado, pé fixo, sem tremer. No começo vocês vão ter um pouco, vai tremer um pouco, porque vocês vão ter muito equilíbrio e também não vai ter muita força para manter a perna assim. Mas é questão de treino. Segundo, a terceira etapa que eu posso dar para vocês, para vocês treinarem, é pegar a bola na mão, flexionar, fazer toda a etapa e colocar na sola do pé e tentar dominar. Não é tão difícil, de verdade, não é tão difícil. O maior problema que vocês vão aprender aqui, mano, é a flexibilidade e a estabilização do corpo. A quarta etapa, depois quando estiver bem fixo, assim, você já conseguir dominar um pouco aqui, já é hora de partir para a embaixadinha. Vocês vão fazer a embaixadinha aqui. Presta atenção, aqui eu vou zerar as etapas, tá? Está fazendo a embaixadinha, a primeira etapa você manda aqui, ó, do lado do seu corpo. Mandou, colocando o seu pé aqui assim. Se eu estou de frente, eu vou colocar e vou virar o meu corpo. Não viro muito. A base que você tem, você tem que fazer a embaixadinha e mandar para esse lado de fora do corpo aqui, ó, tá vendo? Porque você vai virar o corpo e vai ficar certo para você dominar na sola do pé. Então a primeira etapa é essa. Bati, virei o corpo. Segunda etapa, é hora de você colocar no pé. Então se liga. Mesma coisa. Mesma coisa. Fez a embaixadinha, jogou para cima, tentou parar na sola do pé. Você viu que não tem muita estabilidade, às vezes você erra, isso é normal e também faz parte do aprendizado. A terceira etapa aí, a dica que eu posso dar para vocês, que logo logo vai aparecer aí em zoom aí para vocês, mano. Essa é a principal dica desse trick. Na hora quando você for dominar na sola do pé, mano, você não joga no meio da sola, tá ligado? No meio da sola do pé. Você tem que começar pela ponta. A bola tem que bater na ponta do seu pé, porque é naturalmente que o seu pé vai fazer assim, ó. É estilo domínio, tá ligado? Quando você joga aqui assim, aí você vai dominar a bola, é a mesma coisa, mesma coisa. Mesmo fundamento. Se você ir com a sola, se eu ir com a ponta do pé, ela já para certinho na sola do meu pé. Então se liga enquanto é isso, ó. Só para reforçar a dica, tá bom? Se eu fizer a embaixadinha e ela bater no meio do meu pé, ela vai quicar na sola do meu pé e não vai ter domínio nenhum. Viu a pingadinha que ela deu? Ela bate, bate e sai fora. Então tem que ser, mano, vai facilitar muito se você deixar bater no biquinho assim, sabe? Na ponta do pé. Porque ela vai deslizar e vai conseguir o domínio completo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Mano, um vídeo rápido aqui do canal ensinando Dragon Store. Drago de Dragon. Domínio do dragão, hein? E meio brasileiragem, assim, a gente falando. Então é isso, galera. Ó, 1800 likes aí. Deixa um like, comenta nesse vídeo aqui também. E compartilha com seus amigos aí. Valeu, falou, até mais. Quero ver todo mundo fazendo Dragon Store. Tchau!